Para agora, próximo será o chinelo simples, o upper duplo. Vai, de um lado para o outro. Mais forte. Agora o upper duplo. Vai, vai. Descansa. E aí, como está o coração? Como está o seu nível aí? Bem power, bem lá em cima. Agora sim, vamos para o chinelo simples. Abre e fecha, tá?